Aqui é uma sugestão para que você possa fazer um quadrinho com técnica mista, aquarela com origami. Você prepara uma base, aqui é uma sugestão, você pode preparar a base da maneira que quiser. E aí, prepara a flor e cola sobre o papel. Não precisa passar muita cola. E aí, nós temos outro quadrinho. Aqui é o efeito que dá ele dentro da moldura. Espero que tenham gostado. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.